Ô Bolsonaro Eu já mandei aqui Que Ninhão Daíra, o nome Ninhão Daíra Bahia Seu moleque, seu vagabundo Seu pior ladrão que existe E ninguém faz nada Esse cego mora moleque Vou fazer um recado pra você que eu vi agora Que você chama a Rede Globo de merda Merda é você, sua besta Você vai falar aquele negócio lá Você quer matar o povo? A facada que lhe dera, o bestaíado Não lhe matou não Eu sou um ex-combatente do exército Eu tenho vergonha de você, seu moleque Se a faca do cara não lhe matou Eu vou vender tudo que eu tenho Mas eu vou em Brasília E vou lhe montar que isso aqui Lhe mata Satanás E se ela não lhe matar O Juara, o Respaulo Pode ganhar esse combatente do exército Você vai saber quem é na minha pista Se ela não lhe matar Essa aqui lhe mata Porque antigamente você tinha era o fal E eu tinha era o fuzil Hoje eu estou com essa aqui Dois tiros e uma carreira Você sabe o que eu estou dizendo E se nada lhe ofender Está aqui, olha Lampião, eu sou do Nordeste Eu quero ver se esse cabrinho está aqui Não corta seu percoço, seu moleque E mata seus filhos Que são tudo ladrão Repõe de responsáveis E tem uma ruma de puta Que fica lhe defendendo Respeita o povo Do Brasil Seu moleque Você foi eleito pelo povo Seu vagabundo O Juara, o Respaulo de Janeiro está falando Respeita o povo Tomara que essa doença Não lhe matar, Satanás Isso aqui vai lhe matar Vou lhe mostrar Eu tenho vergonha de ter sido combatente Pode olhar aqui, olha Olha aqui, olha Eu servi essa merda que chama de Brasil Eu tenho orgulho Hoje eu tenho vergonha de você De ter servido essa merda que chama de exército Essa merda de Brasil Que é um Brasil de puta Que eu pensei que o homem era Lula, rapaz Que serviu para o povo Hoje tem um vagabundo na presidência Eu quero que chegue em você O Juara, o Respaulo Jandaíra, Bahia Um abraço E tome na casa do cabrinho Que sou irresponsável Antes de você mandar o convite para a rua Para matar a família Que morra a sua Sou irresponsável E a gente está aqui batalhando para sobreviver Um abraço ao povo do Brasil Fica com Deus Fique em casa Que é a melhor coisa que a gente faz Esse vagabundo que está indo à presidência A gente infelizmente botaram Mas um dia ele sai Esse irresponsável Como é que ele quer passar pela lei de Supremo Tribunal Federal Esse irresponsável é um merda Que ele é Um abraço Aqui, ó Eu moro aqui no Nordeste O Juara da Bahia E se não matarem ele de nada Um desses cabrinho Nunca não morre E se não matarem ele de nada